Olá, pessoal. Estamos de volta. Vamos jogar o nosso Mario. Só que eu não lembro onde a gente parou. Ah, tá. Eu tinha acabado de pegar isso aqui. Eu posso botar os ataques dele para ficar com som de... Ok. Eu tenho que... Vamos perguntar o professor? Será? Podly? Quem é Podly? Quem é Podly? Ah, é o cara do bar? Será? Quem? Quem é Podly? Quem? 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 Ele tem uma história triste Agora, fala logo O Bobbery uma vez era casado Ele tinha uma esposa muito linda Chamada Scarlet Os dois eram extremamente apaixonados O tipo de amor que você vê em contos de fadas Agora o Bobbery Um velejador renomado Ele ficava longe de casa por muitas vezes A Scarlet nunca reclamou E sempre esperou pelo Bobbery Bem esperançoso E o Bobbery, bom, ele nunca deixou de amá-la Somente a Scarlet Eles viveram e foram felizes O máximo que podiam Mas nem tudo que é bom dura E foi num inverno congelante Particular Que aconteceu As Scarlet Ficou doente Um vírus Um... Um... Ah Um resfriado Ninguém saberia Mas ele se tornou sério E o Bobbery estava no... Estava velejando Que não sabia do que estava acontecendo com ela Quando ele voltou Ela já tinha sucumbido Ela já tinha morrido O Bobbery Com certeza ele se culpou Falou que a esposa dele morreu Por causa dele Se eu não estivesse velejando Eu poderia ter ajudado ela A ficar melhor Eu poderia ter salvado ela E aí ele continuou pensando assim Ser atormentado por sempre E nunca mais ele voltou Para o mar Bom, é realmente Uma boa razão Para odiar o oceano Então Agora que vocês já sabem Deu a história Vocês realmente querem Que ele volte para o mar Ah, gente Vamos lá Ele tem que seguir em frente Se você está tão determinado Eu vou te dar isso Uma carta Ah, deve ser uma carta da Scarlet Meu Deus do céu Quando ela estava quase falecendo Acho que ela te escreveu Uma carta para a Bobbery E você está com ela em mãos Eu não sei o que está escrito dentro Mas eu posso dizer O que ela me disse Quando ela estava quase morrendo Se eu morrer para essa praga E se meu amor se culpar Pela minha morte Dê essa carta para ele Para ele ouvir minha voz Que é a última coisa que ela pediu Mas quando eu vi o Bobbery Tão miserável Tão esqueci a dor Eu não consegui entregar Essa carta para ele Por favor Treque essa carta E faça o que eu não consegui fazer Deu para o Bobbery Partiu Vamos lá O que é lindo O que é lindo Bobbery? Bobbery Olá O que? Ah meu Deus Não vou ser de novo Não importa quantas vezes você falha Eu não vou voltar A carta Oi uma carta Para mim? O que? Da Scarlet? Isso aqui é a letra da Scarlet? Scarlet meu amor Meu amor Se você está lendo isso Isso significa que eu não sou mais Eu sou lágrima Por causa do destino Que entrou Que ficou entre nós Eu decidi escrever essa carta para você Se você está lendo isto Eu devo ter falecido Enquanto você estava velejando Eu só posso assumir Que você vai se culpar por isso Meu adorado Bobbery Apesar da minha vida ter sido Curta Você me deu mais do que uma Uma vida inteira de alegria Apesar de que você vai Como é que é o nome? Mourn Vai Estar de luto Eu Peço que você lembre do tempo Eu lembro daquele tempo Como um amor Como se fosse uma onda Se você é um com o mar Como você é um comigo Não perca os dois amores Da sua vida Time like love is a thai You are one with the sea As you were with me O tempo Como o amor É uma onda Você era um com o mar Como você era um comigo Mil perdões Mas eu posso ficar sozinho Por favor Bem amor Eu estava feliz Adorava Adorava o Scarlet Eu ainda te amo Ninguém ouviu nada Então Eu estava procurando Para o navegador Para o replay Para o Keyhole Vamos embora Ele vai espessorar o barco Antes de ir E é isso Tadinho do Bob O que é que é que é que você está? Eu estou bem Não, muito bem. Ótimo. Tantas coisas mudaram aqui. Não a Elder ficando com raiva do meu irmão. Isso só continua igual. Eu espero que você possa voltar pra brincar algum dia. É um desocupado. Se você quiser ir pra um lugar muito longe. Tipo, um lugar que ninguém nunca foi. Nossa, seria muito legal. Estou com inveja. Bom, se você tiver algum tempo, você pode voltar e brincar com a gente, ok? Você tem que prometer. Petune. Que isso? O que aconteceu? Está com um ovo do lado. Petune. Então, vamos lá. As preparações já estão completas. Vamos lá, vamos lá. Não tem muito o que esperar, não. Espera. Quem gritou? Ah, tá. Foi o... Ah, meu Deus. Foi o Bobão que estava do lado de fora. O meu controle vibrando. O meu controle vibrando. que está dentro do navio. Eu repito, o X-Naut Plex está dentro do navio. Eu vi que tinha um X-Naut ali. E eu achei muito estranho. Mas... Capítulo 5. A Chave dos Piratas. Essa música me parece muito início de anime. Tipo... O episódio de hoje. A Chave dos Piratas. Tantararã! Mês Estrela. Dias X-Zero. Apesar dos protestos da minha equipe, o SS Flavio está... ... ... ... ... ... ... ... ... As coisas estão indo bem demais. O meu gosto. A gente deve chegar no lugar até amanhã. De manhã. Olha o X-Naut Black ali, ó. Palhaço. Tá cantando. ... ... ... Ah, ótimo. Começou. No tempo é um descapaz, a gente se interrompiu até o final. E se a gente interromper ele durante a história, ele vai se perder. Pera, o que está acontecendo aqui? O navio está parando. Ô, Master Fávio. O navio parou. O parou, depois de falar para mim interromper uma história. É o seu trabalho de fazer o navio continuar andando, né? Então, bora. Ah, não tem nada de errado com o navio. Tem vento? Ué. O fantasma. O fantasma. O fantasma. Para. Para de porrar. Não. Fantasma. Está aqui. O que é isso? Quem? O que está aqui? O que está acontecendo? Misericórdia. o fantasma dos piratas sem pânico, sem pânico, é só um sonho, vamos, 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 mexa meu Deus, a quantidade o que tu quer? meu Deus, todo mundo se mantém os civilizados sem pânico, só relaxa, relaxa, vamos aqui, meu Deus, que barbara meu Deus não tá indo um por um e abandonar navio Eita rapaz perdemos três companheiros incluindo a Admira Burberry a gente acabou chegando Três dias já na ilha? Nossa, três dias usaram os troços do navio Capitão Bigodudo Terminamos uma cabana pra você também Obrigado Oh, obrigado Obrigado Vamos lá, né? Vamos ver essa cidade aí que eles criaram dos restos Ih, meu Deus estão brigando de novo? O que você quer, caralho? Jato Também pra quem é o mais medroso nunca gostam de fantasma Eles voltaram Onde está? Mas estou de volta. Vai sair na porrada com os inimigos. Como vai acertar eles? Dá para acertar. Então vamos ver esse aqui. Tome-lhe. Acertei. Não, agora estou pegando fogo. Apertei de novo. Ah, estou apertando o B. Vou apertar o A. Toma! Empregando fogo. Tadinho da criança. Conjela! Não congelou. Ah, porque ele não está congelado. Ele está pegando fogo. Tadinho do meu... Ficou. Alguém tem que investigar o resto da ilha, isso, vai ser você. Bora, bora, eu não quero ficar aqui parado não, bora, 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 o que que tem aqui, o que que é aquilo ali, o que que é aquilo ali? Pode pegar um espírito que vai fazer com que os inimigos saiam correndo. Eu acho que tem uma Fire Flower. Salvei, mas eu salvei sem vida, acho que eu vou pra cá primeiro. Não, minha senhora, tudo bem que foi, como é que vai? Vamos usar um cupom? Pra me livrar dessa porcaria? Obrigado, tá? Agora eu vou salvar com a vida cheia. Hummm. Que que faz o barulho de dígito? Vamos pra cá, né? É o jeito. Ai, eu não gosto desses bichos. Eu não gosto de vocês. Mas acertei, acertei, dei dano? Não, acho que não. Acho que nesse bicho eu não dou dano. Ó, dei, dei. Tem até bastante dano. Mano, tem uns bombom rosa no... No... Na plateia. Eles estão na frente de todo mundo. Toma! Ai, a musiquinha. Ai, uma coisa que eu sempre gostei em jogos da Nintendo é isso. Principalmente do Mario, eu acho que mais do Mario do que da Nintendo em si. Que eles têm... Eles têm mania de usar a mesma... A mesma música. Com um tema diferente. Então, por exemplo. Aqui a gente está num sistema meio de jungle, né? E aí eles mexeram na música. A música é igual. Só que com uns... Com... Sons que podem parecer mais florestais, sabe? Bem... E aí? E aí? tarantantantantantantantantant. Ai! No fim, usei esse ataque, porque se eu usasse de cima ele ia se machucar. O barulhinho Oh meu Deus, eu apertei pra ele bater, cara, mas que coisa chata Vamos usar um Quake Hammer Pronto, tirou dois de cada um Bateu os dois parece que o ground power funciona Funciona! Ah, não precisa de algo. Ah, ótimo. Vamos ver se aqui tem nada. Droga. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido que cai na água literalmente e o bicho pega. O que aconteceu? Só usar essas porcarias desses itens todos. O que é o que está acontecendo? Eu... Outro O que é isso? Vou tentar usar essa aqui. Pronto, batei. E o que eu posso... Ó, nossa, levou. Sobrou só um. Ai, que delícia. Uh, consegui. Isso aqui tem que ser na base da forrada. Passei de level. Pã! Estoura, meu bem. É, um Flower Power ou um BP? Vou botar um Flower Powerzinho. Para dar uma ajudada, né? Pelo menos já são mais um golpe, né? Que eu posso usar. E? 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 Não, espera. Vamos ver. Não. Isso aqui. Não, não. O que é que faz? Mas é claro. Meu Deus do céu. Que coisa chata. É. Eu odeio coisa de precisão assim? Ok. Cozinha, acho que dá. Meu Deus do céu. É para eu. Meu Deus, Mário. Caraca. Que loucura você, hein? Pronto, pronto. Aí agora eu desço. Para baixo. Para cima. Para baixo. Pronto. Agora sim. Ai, caraca. Usarei meu item. Dane-se. Usarei esse item aqui. Toma. Toma. Muito obrigada. Toma! Toma! Não! Mamma mia! Amor de Deus, minha noção 3D é muito ruim, cara. Como é que eu não tenho noção nenhuma de profundidade ainda? Impressionante! Eu consigo... Eu vou acabar caindo de novo. Não tenho noção nenhuma de profundidade ainda. Esses fantasma... Ih, meu deus! Oh, meu deus, mano! Esse está lindo! Olha o desgramado ali, ó. . . . . Eita! . Não! Ajuda ele, caceta! Tá, você, irmão, a gente volta. Volta! Ei, e você olhando aqui na TV? É, eu tô falando com você. Pode ser até muito óbvio pra você quem eu sou, mas não vai falar por Mario, ou te acabo com a tua raça. Tá bom. Olhando pra tela, enlouqueceu o quê? É o X Not Black, né, que eu estava falando. Vamos dar ele! Ajuda! Ajuda! Cadê o garoto? Cadê o homem? Cadê o rapaz? Cabe o rapaz? Ok. Bom, aqui dá pra subida. Ou não, né? Ou não, né? Embaixo, dá para subir um olho Dá, dá para subir pele Oh meu Deus, um cupom Eu vou parar lá atrás Aqui Não, vamos jogar isso aqui fora Ai meu Deus do céu 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 Não, sai Tá vendo Por isso que eu gosto, por isso que eu vou usando os itens Eu só deixo os de rio para os chefões E de resto, a maioria desses itens não funcionam em nenhum deles Esses itens são para, a maioria deles são para ser usado aí contra esses 5, 6, 7 milhões de inimigos que tem Vamos ajudar o Bobri, carai Não 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 Bobri Não 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 E aí O que é isso? 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 Vamos saber. Não! Não! Vamos lá. O que é isso? 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 Meu Deus do céu! Eu não estava ali do lado dele? Mas que coisa! Vamos lá! Nossa senhora Esse Grampong não vai funcionar Aí Olha isso, olha isso Meu Deus do Céu, cara Não é possível Não é possível, calma aí Pera aí Quantas poupadoras? Capchei Tchau ai eu consigo matar os dois agora matei os dois pronto, o bicho ainda está dormindo agora sim, graças a Deus um barulhinho, um barulhinho sai, 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 sai sai, 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 sai sai, seu bicho chato um bando de bicho chato um fogalhinho vamos dormir aqui rapidinho vou usar o pó que acabei de conseguir vamos lá, isso ai vamos dormir muito obrigado um beijo agora vamos salvar eu vou falar com o povo ali na carraca de coca-cola mas isso nós vamos fazer na próxima vou controlling tchau, tchau 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 Obrigado.